Música Fala ai pessoal, quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, vamos começar aqui um novo projeto galera, estou muito feliz, há muitos anos que eu quero ver esse projeto no canal E eu venho ai dando mole, mas chegou o grande dia, Final Fantasy VI galera Explicando aquele problema entre a Square Soft do Japão, Square Soft norte-americana Que passou pra gente como Final Fantasy III e logo depois, muitos anos depois na verdade Foi trazido como Final Fantasy VI, que no Japão já estava no VI já Problema de tradução, problema de intriga interna lá da Square Beleza, bom, deixando isso de lado, que eu tenho que falar pra esse jogo O objetivo é 100%, vou jogar na versão GBA, tá? Eu vim jogando na versão da Steam Só que... Eu não consegui colocar aquilo em português galera, então a gente vai colocar na GBA mesmo que eu tenho aqui, tranquilo Rodrigo, essa versão Advanced serve pra todos? Sim, serve É... A versão de Nintendinho Essa versão diferente da Nintendinho Tem mais 4 Expert E tem mais 2 Dungeons a mais, tá? No Millennium, após a guerra, tal, 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 tal Mas eu acho que... É, depois a gente vai conversar aqui Deixa aqui que daqui a pouco a gente vai ver Então... Voltando O objetivo desse jogo Todos os experts Todos os personagens É... Todas as relíquias Vai dar um trabalho Todas as danças Mais o que? Todas as Blue Magics As Magias Azuis Tudo galera O objetivo é 100% É... Se você gosta do canal Se você quer apoiar o canal Se você acha que o trabalho do Rodrigo Auron vale a pena E se você tem condição galera Seja membro A partir de 3 reais você pode fazer isso Tá? Vai me incentivar bastante Eu tô acabando o Final Fantasy 3 Tá? No canal eu tenho o 1, o 2, o 3 Tenho o... O 4 Tenho o 7 Tenho o 8 Tenho o 10 Tenho o 12 Tenho o 13 O Tactics Tenho o... Valkyrie Profile Tenho... Tem mais coisa que eu esqueci É... Dragon Quest 1 Tem mais o que? Tenho... Brief of Fire 1 Galera Muita coisa aí no canal Você que tá assistindo agora Né? Dá uma passada na playlist aí Tá tudo organizado Galera eu... Sem mais delongas A diferença eu já expliquei Do Final Fantasy 6 A diferença do GBA Que é a mesma versão da Steam Tá? Pra essa Tá ok? Pra versão de Super Nintendo Tem mais 4 AXP Tem mais 2 Dungeons aí É... Depois do game aí Beleza? Então vamo lá A antiga guerra dos magos Quando sua chama parou de queimar Apenas restaram cinzas do mundo Até que o poder da magia foi perdido No milênio após a guerra Ferro, bólvora e motores e vapor Tomam o lugar da magia E a vida lentamente volta Voltou Para a terra destruída Ainda assim existe aqueles que desejam reviver a magia do passado E usar o seu imenso poder Como um meio para conquistar todo o mundo Desculpa a leitura Está uma droga Mas vamo? Alguém poderia ser realmente idiota o suficiente Para repetir o mesmo erro? Galera, esse Final Fantasy É muito Muito bom, cara Ele é excelente Ele tem até uma parte dele Que eu coloco na abertura Da minha intro Galera Eu gosto tanto dele Faltava isso, né? Está na intro E nunca tinha feito um detonado É... Lá está a cidade O Edgen e o Biggs Difícil de acreditar Que um expert Foi encontrado congelado Lá mil anos Após a guerra dos magos É... Bah Provavelmente apenas Outro papo furado É... Eu não sei Eles não deixariam Que usassem Ela A menos que tivessem certeza Que a informação Era quente Ah sim Nossa bruxa Eu vou dizer Que ela fritou 50 dos nossos soldados Com armas Magitech É... De dar frio na espinha Não deu pra eu ler, galera Mas vocês parem aí e leiam, tá? Relaxe com aquela coisa Na cabeça dela Ela é apenas um fantoche A garota Nem respira A menos que nós Ordenemos Ela está com Uma coroa, né? Vamos prosseguir pelo leste Marche Tá, ela está sendo dominada Vai mostrar Ainda nesse vídeo Ainda Tá Ou... Tomara que eu não fale O nome dela, né? Essa parte aí, galera É... Muito interessante Tá Esse jogo Ele tem assim Ele foi concebido De uma forma assim Pegaram os caras mais tops Que tinham na Square E tipo assim Cada um cria dois personagens aí Entendeu? Então... É... Nós temos... É... Cada um criou dois Né? E vem um cara E montou tudo isso Ou seja A gente não tem certeza De quem é o protagonista A gente, lógico A gente... Desses... Todos esses personagens Tem... Evidências de Algum seja Outros não sejam Né? Tem essas evidências Mas assim A gente não tem É... Ao certo A certeza Tá? Eu não vou falar Nome de nenhum personagem Aqui Pra não estragar Pra quem tá vendo A primeira vez Músicas de Nobu Uematsu Cara Top Essas músicas São muito top Muito revolucionárias Pra época Tá É... Muitas pessoas Acham isso O melhor Final Fantasy Até agora Lançado Tá Merecia Um remake Seria bem interessante Tá lógico Final Fantasy 7 Revolucionou Né? Foi um salto gráfico Gigantesco Mas Esse jogo aqui Também Top dos top Cara Vamos lá Tô falando demais Já Bora Vamos partir Beleza Chegando aqui na cidade A garota vai na liderança E não perca tempo Com baboseiros Lembre-se Do que viemos fazer aqui Marche Beleza Vamos lá É... Vamos mexer aqui Temos as opções Então... É... Aqui você pode botar Corrido automático Eu não aconselho Tá Porque No jogo original Você tem um item Que você pode equipar Uma relíquia na real Como se fosse um acessório Que ajuda você A caminhar Então eu não vou colocar isso Por enquanto Velocidade da batalha Eu vou deixar no 3 também Modo de batalha ativo Vou botar Ativo Ajusta O tempo fluido Normalmente Mesmo quando selecionando Itens e magias Vai ficar um pouco mais rápido Tá Mensagens Depois eu vejo isso Botei ativo ali E vamos ver Vamos seguir É... Armaduras imperiais Magitech Nem Nash Está mais a salvo Vamos lá Galera Aqui Não tem muito O que fazer não Tá É bater Bater E bater Outra coisa também Que eu acho muito ruim Na versão De Steam Que fica aquele negócio Subindo aqui Na tela Aqui Eu não gosto Gosto mais dessa versão Que fica Só a partezinha Ali do lado Ali Né O ATB Ali Eu gosto mais assim Entendeu Então vambora Não adianta você Aqui é só você ir pra frente Galera Tá Vai ter algumas batalhas Obrigatórias aqui Por Nash Não tem uns guardiões De Nash Que a gente vai É... Bater Bora Vamos bater Só bater Aqui é só bater Nada demais Tem um padrinho Aí também Galera Tá aí na descrição Tá Se você quiser ajudar Também Além de ser membro Vale bastante a pena Toda ajuda É válida Aí Vão que vamo Beleza Acho que foi Vamos só subir aqui Fomos três batalhas Né Agora são Agora nós Nós nos pegamos Aí mostra o tipo de batalha Que vocês podem ter Que vocês estão encurralados Por exemplo Você não pode É... Fugir Da batalha Entendeu Vocês perceberam ali Que a Quase que eu falei O nome dela As interrogaçõezinhas Ele tem os mísseis Tá Vamo deixar isso aqui Pra Pra depois Um pouquinho Vai ter um Um boss Aqui né Digamos assim Galera Subiu o nível Aí Vamo que vamo Beleza Vamo subir Vamo subir Vamo subir Cantinho Vem pra cá Sobe aqui É... Defenda umas minas Mais batalhas É... Todos os inimigos morrem com um ataque só Então... Aqui é... Você pode ter game over aqui Pode Galera Mas assim É bem raro Tá Ou se você Ganhou um game over Aqui É... É bem complicado Pra você Acredito que você Não vai fazer isso Que é bem tranquilo Na real Vamo embora Subindo De acordo com nossas fontes Eles encontraram o Exper Congelado em uma mina nova Onde estavam escavando Deve ser essa Beleza Vamo lá ver esse Exper Vamo vir Acho que aqui é só vir direto Ah tá Aqui ó Um pontozinho de save Uma luz estranha Preenche o ar Você quer aprender Sobre os postos de salvamento Vamo botar aqui sim É... Em pontos de salvamento Você pode usar cabanas E sacos de dormir Bem como salvar o jogo Caso o seu grupo Seja derrotado Em batalhas Recomeçará Automaticamente Do último lugar Que salvou Todos os rios Ou itens que pegou Deverão ser obtidos Novamente Mas seu nível E seus pontos de experiências Não vão mudar Também é possível Salvar em qualquer lugar Do mapa mundi Beleza galera Vamo mostrar o save Aqui Só pra gente Começar aqui Aqui Deixa eu Outra coisa Que eu quero fazer Aqui Vou usar a cor aqui Tá como curinha Bem interessante Mas beleza Deu um cura em todo mundo Aí Agora vamo Aqui é só bater Vamo que vamo As primeiras batalhas Como vocês estão vendo Eu vou mostrar pra vocês Tá Vamo embora Beleza Amandou o level Deixa isso comigo Para trás Olha o Biggs Galera Esse nome O Edis de Biggs Pô Várias vezes Aparece nos Final Fantasy Tá Várias vezes É Uma homenagem Ao pessoal Do Star Wars Aí Tá Vamo que vamo É Nós não Entregaremos o Expert Imer Imer Peguem eles Beleza galera Esse caracol aqui O Imer Vamo lá O Biggs vai O Biggs e o O Edis vai explicar aqui Mas eu vou passar pra vocês também Espera aí Essa coisa é um Eles devem ter treinado ela Para defender as minas É O que você está falando Você sabe o que é isso É Você já viu falar em um Caracol do Mar Elétrico É um monstro que absorve a eletricidade É É Amazenada a energia Em sua concha Certo Então não importa o que fizer Não ataca a concha Seguinte galera Essa concha tem 50 mil de HP Toda vez que você ataca ela Eles são duas partes É a concha E a parte ali da cabeça Cada vez que você ataca ela Dá um contra-ataque Muito forte em você Então Essa Você pode ter um Game Over aqui sim Então Tenha Cuidado É Eu vou mostrar aqui para vocês Exatamente Qual é o tempo de atacar Geralmente Dá para a gente Atacar 3 vezes Tá Geralmente 2 ou 3 vezes E ele vai entrar dentro da concha Então vamos lá Tá É Duas vezes é melhor É mais garantido Tá galera Então vamos ver aqui Entendido Então beleza Vamos atacar Ó Raio de fogo E É Início E vamos esperar Tá Ó Quando faz aquela grau Não sei o que Ele vai entrar dentro da concha Então parceiro Aguarda e confie Espera Só isso que você vai fazer Beleza Se você tiver no modo Passivo Talvez Você consiga fazer 3 ataques Quando ele dá esse grau Aí de novo Ele volta Aí você volta Atacar de novo Vamos dar 2 Vamos esperar Acho que dá Pra dar mais uma Mas ele deu o grau Ali Vamos esperar Ele vai entrar dentro da concha Espera de novo O meu É aquilo que eu falei A minha batalha está ativa Se sua batalha estiver passiva Toda vez que eu for selecionar Ele dá uma travada Ali no jogo Beleza Talvez Deve você atacar 3 vezes Mas Cara Isso aqui é um jogo de paciência Então Aguarda e confie Tá Ó Vai voltar de novo Míssel Magitech E ataque de novo O míssil é bom Que dá um dano Legal Ó Ele vai entrar de novo Na concha Deixa ele De boas A música De chefe Caraca Épica Se quiser se curar Fica à vontade Tá galera De boa mesmo Ó Vai voltar Acho que nesse Nessa agora Ele Ele morre Vai de fogo Beleza Morreu Tranquilo Tenha paciência Se for atacando Gol desesperado Vai tomar um contra-ataque E vai dar ruim Para ver isso Beleza Só isso Tá bom demais Eu obtive uma poção grande Beleza Continuar aqui Pegar uma batalha Vamo lá Vamo lá Show Mísseis experiência Subiu nível Deixa eu fazer um negócio Aqui Usar a habilidade Aqui Só nela Só Nível 4 Tá bom Vambora Direto mesmo Sobe aqui Ó A gente vai encontrar O expert ali Então Esse é o expert Congelado E vai pra batalha Essas coisas Estão me dando medo Alguma coisa Não está certa A criatura congelada Começa a emitir Uma luz Ameaçadora Da onde está vindo Aquela luz O que foi aquilo O Ed Cadê você Ei O que está acontecendo Matou os dois Aí galera Estamos agora Em um local diferente Vamos só levantar Aonde eu estou Nossa Acabei de remover a coroa Minha cabeça dói Vai mostrar ali A coroa que foi tirada Da cabeça dela Calma isso É uma coroa Para escravos Os outros Estavam usando ela Para te controlar Ela estava Alienando Sua mente Para que você Fizesse tudo O que fosse Ordenado Eu não consigo Me lembrar Não se preocupe Tudo vai voltar A fazer sentido Quer dizer Com o tempo Certo Uma jovem Misteriosa Nascida Com o dom Da magia Escravizada Pelo Império De Gestalt O nome é Terra Mesmo Galera Vou confirmar Não vou mudar Se quiser mudar Fique à vontade Acho que como é um detonado Vou manter os nomes originais Até porque eu gosto Meu nome é Terra Impressionante Nunca vi alguém Se recuperando Tão rápido Você deve ser de um De um material Melhor que os outros Deve ser de um material Melhor que os outros De uma matéria Seria mais interessante Sei lá Como traduzir Abra essa porta Queremos Essa piloto da armadura Magtech Abra essa porta Entregue a garota Ela é uma agente Do império Império Armadura Magtech Não há tempo Para explicar Você precisa sair daqui Esses idiotas Não vão ouvir A voz da razão Por aqui Rápido Beleza Galera Antes de sair Vamos vir aqui O jogo No Super Nintendo É assim Devagarinho Até você pegar A relíquia Vamos pegar o elixir Aqui Não esqueça Do elixir Até porque Você pode pegar Depois Mas Vamos pegar logo Agora Vamos falar com o doidão Aqui Sai desta cidade Através das minas Eu vou tentar Distraí-los Beleza Meteu o pé Obrigado por tudo Vamos por aqui Por aqui Por aqui Pela pontezinha Lá em cima Fui avistado Continua Continua Beleza Vamos vir Só subindo Para a esquerda Opa Beleza Matou um Vamos lá Acho que vou botar Essas batalhas mais rápidas No próximo vídeo Vamos Vamos Beleza Não morreu ainda Tirou um dano No final Aqui Está bom Vamos subir Cara Outro save Lógico Vou salvar Voltando Vamos seguir Vamos na batalha Batalha ganha Galera Seguinte Eu não vou Cortar batalhas Eu vou Acelerar Acelerá-las Nossa Embolou a língua Aqui Pena de fênix Vamos pegar Beleza Vem para cá Outra diferença Também Da versão Da Steam É que você Pode ir para Oito lados Saco de dormir Aqui Você só pode Andar Quatro lados Para cima Para baixo Para direita Para esquerda Lá não Você pode ir Noroeste Sudeste Bom Vocês entenderam Vamos Vem para cá Opa Show Vamos que vamos Se estiver gostando Galera Por favor Façam comentários Comentário É importante Para mim É importante Para o canal O like É importante Para o canal Isso ajuda A divulgar O canal O Youtube Entende Que o vídeo É relevante Lá está ela 70% das pessoas Que assistem o canal Não são inscritas Galera E eu peço Direto Para se inscrever Ajuda aí Galera Valeu Bom Caímos no buraco Vai ter uma parte Bem legal Bem legal Não né Parte da história Minha doce Maguinha Com essa coroa Para escravos Será toda minha Aquela luta Que ele falou Que ela destruiu O mundo Soldado Lindo Ótimo Queime todos Até só restar cinzas Esse é o nosso Vilão Né galera Ó os generais Dele ali Ó Pra quem já jogou Já tá ligado Ali Um deles Tá ali O soldado Do império Estamos chegando Em uma nova era O poder perdido Da magia Retornou para nós Somos os escolhidos É chegada a hora Para É Clamarmos Nosso direito De domínio Sobre o mundo Nada poderá Nos deter Viva Vida longa Ao império Gestal Ó Comemorando Aí a treta Aí Os três Os três generais Muito bom E ela lembrou Desse passado dela Mas ela Levou um tombo Ali Tá Meio ferrada Ali Mas O velho ali Que ajudou ela No início Você demorou demais Ocupado Com Com todos Aqueles roubos E saques Eu presumo É Um caçador de tesouro Que viaja Seguindo pistas Procurando Ao redor do mundo Por relíquias Do passado Loc Loc Sim Loc Eu prefiro o termo Caça tesouros Ha Devaneio semântico Há uma grande diferença Tô legal Bem Você tem algo Para mim Claro que é Eu encontrei a garota Opa Ela é uma fugitiva Os guardas da cidade Estão Perseguindo ela Enquanto conversamos Essa cidade Tem a força Para se opor Ao império Mas não a usa O povo É Invariavelmente Egoísta Para se juntar A um grupo De resistência Alternativo Com os Retribuidores Com os retribuidores Eu tentei explicar Que o império Estava controlando A garota Mas eles Nem quiseram escutar Tudo bem Então quer que eu tire Ela de Nash É Vem por aí Vá com ela Até Fígaro Por enquanto Beleza Vamos lá Beleza Aí ele consegue achar Nosso amigo Loc Vou ter os guardas De Nash Agora nós Apegamos Maravilha Tem uma porrada Dele Essa tradução É ótima Só que a gente Vai ter ajuda Galera Moglis Quer dizer Que vocês Querem ajudar Coupou Iremos Proteger a terra Dos guardas Gostaria de uma Explicação Sim Você lutará Usando três grupos Diferentes Aperte select Para trocar De grupo Derrote o líder Dos guardas Antes que seus homens Cheguem até a terra Ou a batalha Estará perdida Beleza Galera Seguinte É Eu vou trazer o Loc Vou deixar ele aqui Vou trocar Para o segundo grupo O segundo grupo Tem algo Que eu quero Passar para vocês Na real Vamos vir aqui Tem esse primeiro Mog aqui É Que está no Nível 11 Deixa eu botar aqui É Formação Botar esse para trás Mas que esse aqui Ataca ao longo alcance Vou deixar ele para trás Aqui Esse Mog É o único Que você pode ver aqui Desculpa galera Tive que dar um corte Aqui Minha cachorra Relativa É o único Aqui que Você pode Tirar os equipamentos No final Eu vou tirá-los Eu vou lutar Praticamente Só com esse grupo Aqui Porque o nosso Próximo chefe Ele é um pouquinho Forte E eu vou tentar Lutar com O Loki E ele aprende Tipo uma dança Que nós vamos ensinar A todos os Personagens Aqui Todas as danças A esse personagem Aqui No futuro Você vê que ele tem O HP bem alto Foca nesse elefante Aqui galera Que ele dá esse golpe Que acerta todo mundo É um golpe Bem chato Na real Show 21 de experiência E a espirulsa Em uma nova dança Tá vendo Aí você vem pra cá Pega outra batalha Tá Agora eu vou Atacar Vou atacar É Não vai dar pra mostrar A dança No próximo Talvez eu mostre Pra vocês Tá Vou vir aqui Ver se eu consigo Mostrar a dancinha Nova aqui Pra vocês Essas danças São complicadas Tem vezes Que dá um dano Considerável Tá A dança aqui Ó Deu erro Mas Às vezes Acontece isso Mas tem vezes Que dá um golpe Bem forte Na real Tá Desculpa galera Tive que fazer Outro corte aqui Mas Faz parte Né Gravando de casa Várias pessoas Vem de casa Ganhei uma porção Isso é muito bom É Vou Tentar Pegar com todo mundo Aqui Esse Esse outro grupo Eu não vou mexer Tá Trazer o lock Pra cá Vou No segundo grupo Enfrentar todos Aqui Tá Se você quiser Enfrentar o lock Pra ganhar experiência Pode enfrentar Não tem problema Tá Vou enfrentar todos Com um ogrizinho Aqui E vou mostrar As dancinhas Pra você Talvez Ele faça outra Aí Né Evidentemente Alguns vão morrer Né Ó É outra dança Agora Essa dança É a mesma dança Só que vai dar um golpe Bem mais forte Como vocês estão vendo Tá Só que é tipo Aleatório Não tem como Mostrar Tá Ó Ganhei uma porção Grande Isso é muito bom Tá Vou vir aqui Batalhar outra vez Tá morto Mas não tem problema Deixa eu ver Se eu consigo Fazer a dança De novo Vamos ver Vamos ver se aparece Outra aqui Se ninguém morrer Né Vamos ver Aqui É Só ficou só Ó Deu certo Maneiro Maneiro né Então Pra quem sabe Jogar com O Mog No futuro Galera Vai ser Bem interessante Não sei se acabou Se tiver Deve ser um Pra cá Ainda Se morrer Não tem problema Vamos lá Ver se eu consigo Fazer mais uma dança Aí Ó Fez o Buraco Aí de novo Ó Foi embora Defendeu Muito bom Mog Zim resistente Aí ó Não Não deu certo Não sei se vai Resistir Só que quando ele Faz a dança Ele fica fazendo A dança Até Acontecer Alguma coisa Se não acontecer Ele vai ficar Eternamente Porque não tem Mais ninguém Pra resistir Vamos ver Qualquer coisa Eu acelero Aí Beleza Foi É isso aí Mogrizinho Top Aí Seguinte Aqui ó Se você vir aqui Eu vou pegar Vou desequipá-lo Galera Vou tirar tudo Dele E vou trocar de equipe Aqui também não dá pra tirar ninguém Vou vir na equipe do Loki Vou entrar aqui E vou equipar nele Otimizar Se eu não me engano Vai aumentar a defesa dele Que ele vai entrar Mais o escudo ali E nós vamos É Tentar enfrentar aqui O nosso amigo Só restou ele E tomara que a gente consiga Porque eu não evolui Nada com o Loki Mas vamos lá A gente precisa roubá-lo Tá Vou roubar o cara lá atrás Tomara que roube logo de início Ó Não consegui roubar Bater lá atrás Bater lá atrás Vou tentar roubar O que que acontece Se você tirar esse lobinho Aqui da frente Ó Peguei a faca de mitre Muito bom Agora Ele joga a Heed Paralisa a gente Que é também uma droga E vou Bater lá atrás Bater lá atrás Beleza Matamos Só vai faltar só o O lobinho Consegui roubar a faca de mitre Show de bola Ganhamos aí Poção grande 410 Guil Se você quiser Você pode É Evoluir um pouco Com o Loki Aqui Tá Mas eu não vejo Necessidade disso Como vocês estão vendo Obrigado Móveis Devemos um a vocês Ensinamos a dança Mostrei alguma coisa Da dança Roubamos a faca de mitre Que é bom aí Pro Loki Tá E aqui Eu não estou fazendo Nada É ele que está saindo Mesmo Essa chave Deve Opa Acordada novamente Você me salvou Guarde seus cumprimentos Aos Moglas Ai Não consigo me lembrar É como se minha mente Estivesse nublada Você perdeu sua memória Um homem falou Que iria Voltar Com o tempo Então Então sofre de amnésia Mas não se preocupe Não sairei de perto Até que sua memória Até que sua memória Venha voltar Por quê? Eu não vou cair fora E abandonar alguém Somente porque perdeu Sua memória Cuidarei de você Com carinho Com carinho Eu prometo Muito legal galera E saímos Galera Tem coisas para fazer aqui Mas acho que o vídeo Já está bem legal Já ficou bem grande Já vai ser Bastante coisas para vocês Que Em outros detonados Vocês Nem sabiam Que dava para roubar A faca de midrion Que dava para aprender Logo a dança Com o MOG Que a gente vai pegar Lá na frente Então Quem está gostando Detonado É 100% Não se esquece Se inscreve Se puder Seja membro Ajuda aí A divulgar A gente aí Valeu Forte abraço Tamo junto Depois de ouvir Um abraço E aí